Fala pessoal, bem-vindos a mais uma degustação nossa e dessa vez eu tô muito feliz porque eu vou fazer um vídeo que vai pra duas categorias diferentes, olha só que legal. A gente tem um quadro que você sabe que são 50 vinhos brasileiros pra se provar em 2024, onde eu seleciono alguns vinhos feitos no Brasil, pode ser um vinho mais famoso, pode ser um vinho mais inusitado, enfim, o importante é serem vinhos que valem a pena você provar. E também temos uma sessão especial dentro da confraria vinhos de corte, que é a sessão de degustações especiais. O que é isso? Quando eu tenho um vinho que eu acho que vale a pena, um vinho diferente, mais legal, e normalmente custa um pouco mais, enfim, aí já é uma questão do seu bolso, quando você pode comprar, como você vai comprar, pra qual ocasião você vai comprar, mas é fato que lá entram vinhos mais especiais. E esse vinho que eu tenho aqui vai entrar nessas duas categorias. Então, pode ser que você esteja vendo ele no nosso YouTube pro quadro de 50 vinhos brasileiros, pode ser que você seja um assinante nosso e esteja vendo ele dentro aí da confraria. É até bom pro pessoal que tá fora da confraria conhecer como é aí o nosso espaço, né? Bom, você já sabe qual é o vinho, né? O que eu tenho aqui é o coleção especial da Vinícola Cristófoli. Olha só. Esse aqui, ele é o Cabernet Franc. Cara, esse aqui, ele é safra... Cadê a safra dele aqui? 2023, feito lá em Faria Lemos, que é onde fica a Vinícola Cristófoli, em Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. Bom, olha, é o seguinte. A Vinícola Cristófoli, pra quem ainda não conhece, é uma vinícola familiar, pequena, mas muito, assim, eu acho que eles são muito dedicados. Eu gosto demais de ver o trabalho daquela família, da família Cristófoli. A Bruna Cristófoli é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa muito batalhadora, trabalhadora, sabe? Ela tá ali, você vê que ela tem amor pelo negócio dela mesmo. Esse aqui, segundo consta nessa caixa, que é muito bonita, olha só. Essa caixa, o vinho vem aqui dentro. Eu já abri, né? Então, não vou deixar o vinho aqui dentro. Mas vem uma caixa branca, que eu gostei bastante, tá aqui. Enólogo Lorenzo Cristófoli. Então, foi feito pelo Lorenzo. E essa vinícola, ela é, segundo eles, né? São especializados em Sangiovese. Sangiovese é uma uva italiana, que a gente encontra bastante aí em vinhos até conhecidos, né? E a Cristófoli faz vinhos com a Sangiovese muito bem. Inclusive, faz um rosê de Sangiovese que eu gosto muito. Só que dessa vez, eu recebi aqui pra gente provar, dessa coleção especial, o Cabernet Franc. Cabernet Franc é uma uva que tá se despontando muito no Brasil. Se você prestar atenção, você vai ver que várias vinícolas estão fazendo vinhos com o Cabernet Franc. E não só vinhos com o Cabernet Franc. Estão fazendo vinhos premium, vinhos mais especiais com o Cabernet Franc. Isso, se você prestar atenção, você vai ver que tem algum motivo. Por quê? Porque a Cabernet Franc tá se desenvolvendo muito bem aqui no Brasil, especialmente lá no Sul. Então, estamos aqui com o coleção especial, belíssimo rótulo, inclusive, lá da Vinícola Cristófoli. E vamos provar, então. 2023, a gente tá em 2025, super jovem o vinho. Dá pra ver um Violeta jovem mesmo aqui. Não tem evolução praticamente nenhuma nesse vinho aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais aqui pra mim, pra gente poder sentir os aromas aqui. Aliás, é importante, viu, gente? Às vezes você vai fazer uma degustação. Se você tiver muito pouco vinho, se tiver bem pouquinho mesmo, fica mais difícil de você perceber os aromas. Então, pode ir. Não precisa encher a taça, tá? Mas você pode colocar um pouquinho mais pra você poder sentir. Vamos lá. A cor tá muito bonita desse Cabernet Franc. Olha, ele tem... Ele tem um aroma muito legal. É um vinho, de novo, né? A gente percebe aqui que é um vinho jovem, que tem ainda... Tá integrando a madeira, mas é um vinho que tem muito potencial. Ele traz essa fruta vermelha. Traz aqui um cravo, alguma coisa assim, sabe? Uma especiaria. É um vinho que... Olha, eu... Eu acabei de abrir esse vinho aqui. Eu colocaria ele no decanter. Se você comprar esse vinho, vale a pena você jogar... Dá uma resfriada nele. Pode até resfriar um pouco mais, se você quiser. Deixar ele um pouquinho mais geladinho. Põe no decanter pra ele poder voltar na temperatura e abrir os aromas. Eu acho que vai ficar ainda melhor. Vamos ver na boca. Olha. Vinhaço, viu? Muito bom. É um vinho potente. Olha só. Ele é muito potente. Os taninos muito aparentes, assim. Mas aparentes de jovem. Sabe aquele jovem cheio de energia? Então ele tá presente, esperando... Vai maturando. Se você comprar... Aliás, eu recomendo que de repente você vai comprar, compra duas garrafas dessas. Compra, já abre um. Você já experimenta, já sente qual é. E depois você guarda o outro. Isso aqui é um vinho que dá pra você guardar por algum tempo, se você quiser. Ele, com o tempo, ele vai mudar, né? Ele vai mudar a sua composição. Vai ficar com o tanino um pouco mais amaciado. Isso aqui vai ficar uma maravilha. Daqui a 5, 6 anos, vai ficar fantástico. Já tá excelente pra beber agora. Agora, como ele tem essa... Essa potência, essa força. Eu acho que vale a pena você ter uma comida também potente. Ter uma perna de cabrito. Você ter aí uma carne mais... Uma carne ensopada. Você pode fazer um ragu de ossobuco. Fazer uma rabada pode funcionar bem com esse vinho. Uma feijoada pode funcionar bem com ele. Ou seja, você tem aí algumas situações, algumas comidas que eu acho que valem a pena, mas sempre pensando que tem que ser comida mais forte, mais intensa, tá? Ele tem, como eu disse, um tanino muito bacana, muito intenso, mas não é agressivo. Não é aquele tanino que incomoda. Ele tá tudo muito bem organizado nesse vinho aqui. Acidez, corpo, tanino. É o final dele, o final muito saboroso, muito tranquilo. É um final bem seco. Então, você vai lá, você tem um final dele que fica na boca assim. É, cara, muito bom mesmo. Realmente, a Cristófoli, como eu disse, eu já admiro muito o trabalho do pessoal da Vinícola Cristófoli. Fazem um excelente trabalho e estão se superando. Isso é muito legal de ver, né? Você vê que a cada vez a gente conhece vinhos melhores de uma vinícola que eu já acho que tem bons vinhos. Então, fica a dica pra você aí. Se você quiser provar bons vinhos lá do sul, Vinícola Cristófoli é uma boa. Eles fazem uma Vindima, inclusive, tá? Fazem uma festa da Vindima. Você pega um tratorzinho, vai lá pra cima, pisa na uva, tá? É legal, é legal. É bem interessante. Então, tá aí a minha dica pra você. Dessa vez, coleção especial Cabernet Franc. Entra aí como nosso vinho brasileiro pra se provar. E também degustação especial da nossa confraria Vinhos de Corte. Valeu, pessoal. Ah, bom. Antes de mais nada, né? Se você quiser comprar esse vinho, eu vou deixar pra você aqui embaixo na descrição como você entra em contato. Mas é melhor você entrar no site da Cristófoli, que aí você vai encontrar todos os vinhos, tá bom? Agora sim, valeu, obrigado. Até a próxima degustação. Saúde!